Venda de produtos falsificados pode gerar dano moral presumido. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da terceira turma do STJ reformaram o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que afastou a condenação de vendedoras de produtos falsificados a pagarem danos morais por concluir que o uso indevido de uma marca não implicaria necessariamente em dano extra-patrimonial à pessoa jurídica e que a violação à honra e à imagem deveria ser concretamente demonstrada pelo titular. Para o relator do recurso do proprietário da marca no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a falsificação configura uma interferência ilícita de terceiros na identidade da marca uma vez que ela retira do titular o controle sobre aquilo que está sendo comercializado. Nesse sentido, a violação aos direitos de personalidade também deve ser protegida no caso das empresas, razão pela qual os danos extra-patrimoniais em casos como esse são presumidos. Seguindo o voto do relator, a terceira turma condenou quem comercializou as peças falsificadas em R$ 5 mil.